Aô! A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas é que quando a noite vai se abolizando o farão da autora Os integrantes da vida do corpo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo ainda nem foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo tive que sair Sair de que jeito se nem sei o rumo para onde for Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor na noite na boate azul Eu perdi essa música cento e cinquenta mil vezes É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Eita, amor! Mas é que quando a noite vai se abolizando o farão da aurora Os integrantes da vida do corpo se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito se nem sei o rumo para onde for Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor na noite na boate azul Essa senhora! E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo esse amor de seio Solidão despeito e cruel desgosto A milhão das nove partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outros Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Quem bebe cachaça Quem bebe cachaça não grito E a dor dos espinhos Que a vida tem A dor dos espinhos Que a vida tem A dor dos espinhos O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estás vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Tu sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Teus glórias Eis Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Veias que ainda Te posso ajudar Talvez com o outro Estás vivendo Sejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Pois se tiveres Algum fracasso Veias ganho Eu te posso ajudar Que gostoso Que gostoso D'amor e Siga teus passos Muito obrigado gente Muito obrigado Olha Música Você me pede na cara que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mas esse amor me mata o ciúme Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só nessa mesa de bar Quero tomar todas Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar Se eu pegar o sono Se eu pegar o sono Me deite no chão Garçom Eu sei que eu tô enchendo o sal Mas todo perigo Mas todo perigo Fica chato Valente Tem toda razão Aleluia Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu dou minha conta Pagar Por isso eu te peço Atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só nessa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar o sono Me deite Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Pega o colchão Me deite Esparrama Esparrama no chão Esparrama no chão Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele vestido Do perfume dela Que ficou no frasso Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo Do meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo cobrindo Já esteve grudado em nosso suor E quando a gente ama E não vive junto da mulher na placa Uma coisa à toa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei Que tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo cobrindo Já esteve grudado em nosso suor Cuidado 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 Chega o Paulo! Sendo na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta em mim Levanto o roubo, guarda a roupa e ato as portas E por ele a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero com a minha calma Eu saio pra boa e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor, ó Deus, eu me faço perdido Mande uma triste uma vez, coração que sobe Se ela não via regressar, eu lhe agradeço Vou lhe falecer, como eu falejo É mil e um beijo, ele manda forte Mande uma triste uma vez, coração que sobe Aí então eu desespero, como a minha calma, eu saio pra rua e até minha alma, falo em silêncio, eu senti a dor. Deus é o Senhor poderoso, eu lhe faço perdido, mande um alívio a esse coração que sofre. Se era um dia a pensar, eu lhe agradeço, por falecer, como eu faleço, prefiro viver, ele manda a morte. Amigo, tem gente que porque tem dinheiro, pensa que compra o mundo, compra não, amigo, ouça essa história. O meu dinheiro, eu comprei de tudo, no jogo da vida, eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida, parece mentira, mas não consegui. Ela destrezou a minha riqueza, com toda franqueza, me disse também. Que gosta de outro, com toda a pobreza, e do meu dinheiro, não quer reconviver. Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor, mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor. Meu rival, meu rival é o pobre, coitado, não devia ser o ganhador. Não entendo, é o felizardo, eu fui derrotado, no jogo do amor. Com Felipe, nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. É isso aí, amigo, é aqui comigo que eu quero ver. Sei que sou preso, preso em liberdade, confesso não sou covarde, sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei, só sei que estou condenado. Eu pretendo ter julgado pelo tribunal do amor. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu que vivo sofrendo. Sou eu, sou eu que vivo sofrendo. Sou eu, sou eu que vivo sofrendo. Eu despeito estou quase morrendo por eu ser o condenado do amor. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito. O desgrameira que me arrebenta. Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço. Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desci outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 descomenda essa solidão Perdi do seu rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desci outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Ei, tu, cão sem gozo Ai, 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 descomenda essa solidão Perdi do seu rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Amigo, eu ainda continuo apaixonado como sempre É o martir e o gostar De alguém que vive Nos braços de outro Este alguém já foi meu amor Ao repassar Que me acaricia mais quando Estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor E tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou um homem que tu dispensas Peço desculpas Me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu Meu amor A ansiedade A ansiedade De ter-te em meus braços Murmurando palavras e amor A ansiedade De ter os teus encantos E tua boca voltar a beijar Quem sabe estão chorando Meus pensamentos Meus pensamentos As lágrimas são felas Quebra em alma Tu é coadormecido Neste meu lamento Te fez estar presente Te fez estar presente No meu sonhar Quem sabe está chorando Ao recordar-me Travendo meu retrato Compreende-se Compreende-se Que ao meu ouvido chegue A melodia selvagem Que é toda essa tristeza De estar sem ti Compreende-se 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 A moça que me namora gosta de mim e não visa lucro Não sei por que ela adora a vida rude de um homem chupro Parece incrível uma moça delicada Se ligar num camarada com as mãos cheias de carros Tenho as mãos grossas, tenho a pele queimada E a bunda carejada pelo trote do cavalo A moça que me namora gosta de mim e não visa lucro Não sei por que ela adora a vida rude de um homem chupro Ela bem sabe que eu sou o tipo de moço Meio bruto, curto e grosso, mas a quero muito bem Vivo sozinho, sempre fui um homem livre Até hoje nunca tive rabo preso com ninguém A moça que me namora gosta de mim e não visa lucro Não sei por que ela adora a vida rude de um homem chupro A moça que me namora gosta de mim e não visa lucro Não sei por que ela adora a vida rude de um homem chupro A moça que me namora gosta de mim, não viajon A moça que me namora gosta de mim e não visa lucro Não sei por que ela adora a vida rude de um homem chupro Só nós dois sabemos fazer Juntos vivemos momentos que o tempo Não vai conseguir apagar Somos amantes perfeitos E como gosto de ser assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Vivo sonhando acordado que estou Colado no seu calor E cada essa ponte o mel e a gente Faz um troca-troca de amor Viajo no seu corpo despido E suas carícias me deixam assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Ah, mas desse jeito comigo não Meu amor Por favor não me tortue assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Vivo sonhando acordado que estou Colado no seu calor Colado no seu calor Me dá dessa ponte o mel e a gente Faz um troca-troca de amor Viajo no seu corpo despido E suas carícias me deixam assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Ah, mas desse jeito comigo não Ah, mas desse jeito comigo não Meu amor Por favor não me tortue assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sinto saudade de mim Ah, mas desse jeito comigo não Ah, mas desse jeito comigo não Meu amor Por favor não me tortue assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Meu pai morava comigo quando nasceu meu filhinho Ele ficou tão contente por ter aquele netinho Foi ele que me ensinou a dar os primeiros passinhos O menino foi crescendo com tanto amor no velhinho Que somente ele dormia no colo do vovôzinho Mas quando ele fez dois anos meu velho pai faleceu O menino sentiu tanto que também adoeceu Com a tal paralisia certo dia amanheceu Não podia mais andar seu corpinho enfraqueceu Deitado em sua gaminha Chamava pelo a você Foi aí que eu me lembrei que eu tinha uma fotografia Peguei e dei pro menino pra ver se ele se impedia Quando ele pegou a foto já sorriu de alegria Apertando contra o peito essas palavras dizia Meu querido vovôzinho Quanto tempo eu não devia Com toda sua inocência falava pro retratinho Volte de novo comigo Meu querido vovôzinho Desde que o senhor foi embora eu fiquei aleijadinho É grande meu sofrimento eu não sei andar sozinho Volte de novo comigo Pra guiar os meus passinhos E naquele mesmo instante meu filho se levantou Com o retrato na mão pelo quarto ele andou Daquela fotografia uma lágrima brotou E mesmo depois de morto meu querido pai chorou Foi o milagre da foto O meu filhinho chorou Por que será que só agora foi somente agora que você me quis Por que você não percebeu que em toda nossa vida eu quis fazê-la feliz Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou Agora pode até chorar Agora pode até chorar pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que? Por que será que só agora foi somente agora que você mudou? Por que será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? Agora, agora olhando no espelho percebe que o tempo aos poucos te consome Mulher, você não teve sorte pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte pois é muito forte o coração de um homem Por que será que só agora foi somente agora que você me quis Por que você não percebeu que em toda nossa vida eu quis fazê-la feliz Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou Agora pode até chorar pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que? Por que será que só agora foi somente agora que você mudou? Por que será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? Agora, agora olhando no espelho percebe que o tempo aos poucos te consome Mulher, você não teve sorte pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte pois é muito forte o coração de um homem Já era de madrugada Quando acordei e dei fé O vento me trazia de longe um cheirinho de café Comida caseira no ar No céu a estrela da guia Pra abençoar a viagem do boia fria No pó da cana queimada No pó da cana queimada Um pretinho que nem carvã Que lhe troca o seu suor Por migalhas de pã Deus te abençoar Deus te abençoe, meu amigo Você é uma estrela que brilha Trabalha de som a sol Pra sustentar a família Na lavoura de laranja Algodão Algodão, tomate, amendoim Cante e espante a tristeza A pobreza A de ter fim Viola canta alegria A esperança não morreu A esperança não morreu Tenha fé no bom matuto Roceiro de Deus No pó da cana queimada Pretinho que nem carvã Ele troca o seu suor Por migalhas de pã Deus te abençoe, meu amigo Você é uma estrela que brilha Trabalha de som a sol Trabalha de som a sol Pra sustentar a família Tenha fé no bom matuto Roceiro de Deus